Olá caríssimos, hoje eu quero falar sobre dois livros aqui do Tim Keller, eu li recentemente, né, eu vou falar rapidamente sobre cada um, são dois livros que eu gostei muito, né, O Deus Pródigo e O Profeta Pródigo. O Deus Pródigo, então, eu acho que é um dos livros também, um dos mais famosos do Tim Keller, né, deu bastante, ele é de 2008, então ele era ainda novo ali em Nova York, né, quando ele tinha ido pra Nova York, pra fundar a igreja Redeemer, né, em Nova York. Então, ele já tava, né, ali com seus, acho que 50, 58 anos, né, mas ele tava chegando na Redeemer, ele tava enfrentando novos questionamentos, né, novas questões aí na vida dele, e ele escreveu esse livro. Você vê, assim, você acompanha, legal acompanhar, né, os livros dos autores que a gente gosta, ver como eles foram se desenvolvendo aí, né, esse outro livro aqui é de 2018, né, então aí 10 anos de diferença entre o outro, você já vê algumas coisas bastante diferentes. Então, o Deus Pródigo, na verdade, isso, o Deus Pródigo, ele tá falando da parábola, né, dos dois irmãos lá, né, e ele fala isso, né, a gente tem que chamar a parábola dos dois irmãos, porque normalmente a gente chama a parábola do filho pródigo, só que, na verdade, como ele trata no livro, são os dois filhos que estavam perdidos. Os dois filhos tinham problemas ali, né, porque ao mesmo tempo que o filho, apesar de o filho mais novo sair e gastar todas as coisas, né, toda a riqueza do pai, toda a herança, o mais velho, ele tava ali, né, mas ele era legalista, né, então essa é a diferença, né, você às vezes se olha, né, muitas vezes a gente olha, né, dentro, ah, eu cumpro todas as minhas funções, eu sou salvo pelas obras, né, e você vê às vezes outras pessoas, né, lá fora, às vezes a pessoa se converte e vê em você, não, né, ele não merece tanto porque viveu, né, tanto tempo aí na droga, na vida dissoluta e tal, e agora ele tá voltando, então ele não merece a mesma coisa que eu, né. Isso é um olhar legalista, ele vai falar, muitos de nós temos esse olhar legalista, a gente se encaixa nisso, né, ou o liberal, né, o libertino, ou o, né, ali que seguia, né, fundamentalista, ele fala assim, esses dois irmãos, né, tá falando, na verdade, são filhos pródigos, os dois, né, os dois têm corações iguais, né, enquanto os dois eram o que os tis, né, autoridade do pai, né, procuravam até formas de evitá-la, né, tinham condições, os dois tinham condições de dizer ao pai o que que eles queriam, né, e tal, né, mas os dois se rebelaram, né, um se decidiu, um decidiu se rebelar sendo muito mal, e o outro tentando ser muito bom, né, mas ambos estavam alienados do coração do pai, isso é uma situação humana, né, e o Tim Keller coloca isso nós em relação ao Deus, por isso que é o Deus pródigo, né, o que que é o Deus pródigo? O pródigo, normalmente, a gente associa, então, é isso, né, o pródigo que foi lá e gastou bastante, mas a prodigalidade também tá se referindo a você gastar bem, né, você não poupar gastos pra recompensar o seu filho, você quer, né, quando você tem uma festa de aniversário do seu filho, você quer dar coisas boas pros seus filhos, né, então, imagina Deus, então, né, Deus quer muito mais trazer esses, é, é, coisas boas pros seus filhos, então, Deus é o Deus pródigo que quer dar muita graça, se alegra quando, né, um filho retorna aí, que tava perdido e volta, né, tava perdido e volta. Então, os dois estavam, o Tim Keller fala, os dois estavam usando o pai pra alcançar seus objetivos egoísticos. Muitos de nós fazemos assim, né, nós, às vezes, ah, eu tô dentro da religião e tal, aqui eu vou sempre na igreja, não, eu mereço a graça, eu mereço a benção, né, e não é assim, né, então, tem que, a gente tem que ver o nosso coração, né, uma, a mensagem, né, dessa, dessa, dessa parábola é uma obediência meticulosa à lei de Deus pode ser uma estratégia de rebelião contra ele. Olha só, né, a gente não imagina, a gente pensa, né, não, não, né, eu tô fazendo todas as coisas certinhas, mas o nosso coração tá distante, né, a gente quer outras, outras coisas. Então, Tim Keller, ele, ele, ele vai pegando, né, essa parábola e vai mostrando, né, o nosso coração. Então, a gente olha ali, né, olha, que que eu, onde eu me encaixo, né, onde eu estou? Então, é um livro muito bom, né, de ler, muito gostoso de ler, muito tranquilo, né, não tem as, tantas, é, as notas, né, que são famosas, né, do Tim Keller, depois ele vai adquirir essa, essa, esse estilo, né, descrito com bastante notas, mas ele acaba, assim, de um jeito muito bonito, né, esse livro, que é realmente com banquete, né, que é, o pai vai lá e oferece um banquete pro filho e Deus oferece um banquete, né, na, lá na, na, na Santa Ceia, né, na, na Última Ceia, Deus chama, Jesus chama seus discípulos, vamos, vamos comer aqui junto, né, e ele, ele faz um paralelo com aquela, na festa de Babette, né, que também é muito, inclusive, muito, muito bonito, né, essa história, uma história bem curta, tem um filme também, né, que é a Babette lá, então, ela faz, né, chama as pessoas pra vir ali uma refeição que ela fica muito tempo preparando aquela refeição, né, então é muito bonito isso, né, você ser pródigo em chamar pessoas, em trazer as pessoas pra igreja, Deus é assim, né, em trazer pessoas pra, pro convívio, pra sua, né, pra sua comunidade oferecer, né, ali, essa, essa alimentação, né, esse, esse momento de comunhão, né, de conviver com outras pessoas e Deus faz isso, né, eles nos chamam pra esse banquete, a gente tem que seguir esses exemplos também, né, de chamar outras pessoas, de ver com outras pessoas, preparar, né, esses momentos de maneira intencional, né, esses momentos comunitários, né, então é legal isso, né, como que ali na, na, na história da Babette, né, a comunidade não tava bem, e essa, e essa refeição, né, essa festa, ou esse, a, a festa de Babette, a tradução, né, mas o feast tá mais relacionado assim, né, com um banquete, né, festival, fazer, né, se esbanjar de comida aqui, né, preparar, me esmerilhar, né, mesmo assim, né, me esforçar pra fazer uma grande comida pra receber essas pessoas, né, e Deus faz isso, e ao invés dos filhos mais velhos, né, muitas vezes nós nos alegrarmos com as pessoas que estão voltando, a igreja que estão voltando, né, trilhar seu caminho, o que a gente faz? A gente acha, né, ah, não, né, não merece tanto, porque ele é o novo convertido, né, eu mereço muito mais, né, e também merece, a gente tem que se alegrar com isso. Então, né, livro curto, cento e, cento e três páginas, cento e cinco páginas, realmente bem tranquilo de se ler, né, gostoso de se ler. E aí o outro que eu li também recentemente, li na sequência, esse aqui, o profeta pródigo, né, tá falando sobre Jonas e o ministério da misericórdia de Deus. Muitas vezes a gente acha que algumas pessoas, né, não merecem a misericórdia, né, e Deus tá falando, vai lá, prega na cidade, né, e o Jonas vai lá, assim, não quer ir, né, foge, daí tem toda aquela questão, e é muito legal porque o Tim Keller, nesse, eu acho que ele vai ainda mais fundo nesse livro, que ele vai interpretando cada passagem, ali é muito legal, muito bom a maneira como ele vai trazendo, né, a exploração, coisas assim que, ah, nunca tinha pensado por esse lado, né, e ele faz uma crítica com essa questão de como que às vezes a gente põe a lealdade à raça, a lealdade à nossa nação acima de Deus, né, que foi isso que Jonas fez, não, eu não quero ir pra outro povo, né, eu quero só falar pro meu povo, pros israelitas, eu não quero falar pra outras pessoas, eu quero falar só pro meu, quero ficar só aqui, né, então às vezes você vê que acontece muito isso, né, a lealdade ao país, né, a nação do que a lealdade a Deus, tá, tá em segundo lugar, né, você vê muito isso, muito forte, né, então, não, 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 a nação, né, e tal, e você vê muito forte nos últimos tempos, né, o nacionalismo crescendo muito forte, né, no século XX inteiro, né, a gente vê isso, mas tem uma retomada muito forte disso, né, então, o Tim Keller até fala, muitos cristãos têm essa, essa, essa ação, né, agem dessa mesma forma como o Jonas agiu, né, é, então ele fala assim, ó, identidades cristãs superficiais explicam porque cristãos professos podem ser racistas e materialistas cheios de ganância, escravos da beleza e do prazer, ou cheios de ansiedade e propensos a trabalhar em excessos, tudo isso acontece porque a verdadeira raiz da nossa identidade não é o amor de Cristo, mas sim poder, aprovação, conforto e o controle do mundo, né, é isso que a gente tá buscando muitas vezes, né, esse controle do mundo, e assim, o Tim Keller, ele traz, né, eu gosto muito disso, ele traz muitas referências literais, cita bastante Senhor dos Anéis aqui, né, e tem uma passagem muito bonita que ele cita Harry Potter, né, ele fala assim, é, por que que o Voldemort lá não pode tocar em Harry, né, sem ser queimado, e aí o Dumbledore, ele pega uma passagem que o Dumbledore explica pro Harry, porque assim, a sua mãe morreu pra salvar você, um amor tão poderoso quanto esse, deixa suas profundas, suas próprias marcas. Ter sido amado tão profundamente nos dará para sempre uma espécie de proteção. Ele fala assim, por que que histórias como essas nos tocam, né, por quê? Porque a gente sabe, né, que a gente percebe que todo o amor capaz de transformar vidas é um amor, é um sacrifício substitutivo, foi o que Jesus fez na cruz, né, ele morreu pra substituir os nossos pecados, né, substituir a nossa pena, né, pra nos salvar, então, é, e quando a gente vê isso assim, a gente não quer, né, a não ser pra outras pessoas, a gente não quer falar, a gente tem as nossas, né, o nós tá muito forte hoje na política, né, o nós versus eles, né, então assim, se você não pensa da minha forma, se você não pensa do meu jeito, se você não é de esquerda, se você não é conservador, né, dependendo do ponto de vista, você, né, você não merece, né, e aí você se alegra às vezes com uma pessoa ir mal, né, você se alegra quando um governo oposto ao que você acredita faz coisas erradas, né, e você não tá orando por essas pessoas, você não tá orando pela nação, você não tá orando pra que Deus realmente salve as pessoas, salve os indivíduos, né, você quer sim, né, nesse sentido de que a nação, né, tem que seguir a minha ideia, tem que seguir os meus padrões, né, então a gente, é, a gente tem que orar pela nação no sentido não de que, ah, eu quero que, né, todo mundo seja cristão e as pessoas que não concordem, né, que se explodam, né, as pessoas têm que seguir as minhas regras, os meus padrões e a gente não tá amando as pessoas verdadeiramente, né, e foi isso no primeiro momento que Jonas fez, né, ele não tava amando aquelas pessoas, né, ele queria, quando as pessoas se salvam, né, aí você vê como ele amava mais a nação do que, né, quando as pessoas se arrependem, ele fica triste com isso, né, olha só o absurdo, né, então a gente não pensa no bem comum, né, tem muitos autores que mencionam isso e o Tim Keller, o Tim Keller, inclusive, fala sobre Charles Taylor, né, que vai falar sobre isso, uma era secular, é, onde ele vai falar sobre a questão do bem comum, inclusive a política nesse livro é o, tem uma, tem uma, o livro tem duas partes, assim, uma parte que ele vai falando sobre cada versículo ali, né, de Jonas e depois tem uma parte, assim, digamos, prática, né, como que a gente pode aplicar isso pra questões, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa política, inclusive o capítulo onde ele vai falar sobre política, né, que é o nosso relacionamento comum do mundo de Deus, aí tem um subtítulo, quem é o meu próximo, né, ele vai ser o capítulo mais longo desse livro, e aí é aquele, o Tim Keller de sempre, né, aquelas notas que atravessam páginas, né, eu gostei bastante, assim, você vê que ele se empolgou bastante nesse capítulo, talvez até uma preocupação, né, como eu disse, esse livro foi escrito em 2018, né, portanto, após as eleições lá de 2016 nos Estados Unidos, né, que dividiu bastante, né, pessoas de direita e de esquerda, então, a preocupação política tá bem forte, e é um dos capítulos, assim, mais, mais fortes aqui, né, mais contundentes nesse, e sensacional o capítulo, né, onde ele vai falar todas essas questões, né, questão do bem comum, né, como a gente tem parado de prestar atenção no bem comum, né, e como a gente tem que se preocupar com o bem comum, a gente tem que se preocupar com questões políticas também, não necessariamente a gente vai se envolver na política diretamente, mas a gente tem que pensar em questões políticas, assim, a gente tem que debater algumas coisas polêmicas, né, que aparecem recentemente aí sobre aborto, né, os cristãos têm que ir lá, né, e participar na esfera pública, né, mas não com legalismo, pensando também no bem comum, né, como que a gente pode pensar essa questão, por exemplo, do aborto, de um ponto de vista do bem comum, como é que a gente pode ajudar as pessoas que estão, né, nessas situações de risco, nas situações preocupantes, né, as mães jovens, às vezes, mães com, né, que sofreram violência, como que a gente pode ajudar isso, né, como cristãos, isso é pensar no bem comum, né, então ele termina dizendo assim, a gente vive hoje em bolhas, né, onde as pessoas vão ouvir coisas, vão ouvir notícias, vão ouvir, né, as mensagens que concordam com ela, o Tim Keller chama, né, a gente tem que ir lá, né, e olhar para o outro lado também, olhar para as outras pessoas, como que elas estão pensando, né, pensar em compaixão, isso é o ministério de misericórdia de Deus, Deus teve compaixão daquelas pessoas ali, né, de Nínive, você também tem que ter compaixão com as pessoas da sua cidade, que você considera perdidas, né, então ele termina assim, se você quiser que a sua compaixão seja semelhante à de Deus, você deve abandonar seu mundo acolhedor de autoproteção, a compaixão de Deus significou que ele não pôde ficar debruçado no globo terrestre, simplesmente se alimentar por nós, ele desceu aqui, tomou para ser a natureza humana, literalmente entrou na nossa pele, assumiu nossa condição, nossos problemas e caminhou conosco, se você tem algum amigo, amiga, que esteja passando por um momento muito difícil, não seja alguém ocupado demais para passar tempo com essa pessoa, caminhe com ela por meio do sofrimento, claro que você vai chorar, vai doer, mas foi isso o que Deus fez por você, tremendo, né, então fica aqui a minha sugestão desses dois livros, o Tim Keller, né, eu já falo assim, selo Keller de qualidade, não tem erro, né, mas esses dois livros realmente são muito bons nesses temas aí, né, que eu mencionei, né, sobre o próximo, sobre o outro, sobre legalismos, sobre a nação, né, que a gente tem que pensar bastante nessas eras que a gente está bastante politizados, ideologizadas, tá, então fica aí minha recomendação.